Um está nas rochas, um está nas rochas. Um está aqui debaixo esquerdo. Ele está a vir aqui. Não te mostro, não te mostro, calma. Eu já não tenho balas. Ou tenho uma pistola agora. Olha, está aqui um aí. E, S. Tens um nas rochas, não é esse? De estes flancos, f***. Vai!